fundações, tudo, e a gente ia começar a falar em sociedades. Mas, como eu costumo fazer uma revisãozinha, deve estar aqui no slide. Eu abri o slide, né? Deixa eu abrir aqui para a gente. Aqui. Eu paro no artigo 980-A, inciso 6º. Aqui, não foi? Isso. Isso, foi. A gente estava falando sobre as empresas individuais de responsabilidade limitada, né? Que eram as EIRELIS, que é uma novidade que apareceu no Código Civil, né? As EIRELIS, elas representam uma mudança na visão da gestão de empresas, da gestão de sociedades, porque até então, no Brasil, até a entrada da EIRELIS, se não me engano, em 2011, se eu não estiver enganado, não existia como a pessoa ser empresária, ter uma sociedade empresária, só com ela. Não tinha isso. Então, com o advento desses artigos, de 1980, que foi colocado por essa lei de 2011, o Brasil começou a aceitar que a empresa podia ser composta de uma pessoa apenas. Por isso, empresa é individual de responsabilidade limitada. Lembre-se, não é empresário, é empresa individual, é uma empresa. Isso aqui foi a última coisa que nós vimos, agora vamos começar. Professor, isso daí já pode ser no terceiro trimestre? Exatamente. Vamos começar o terceiro trimestre agora. Apesar que não, né? Nós começamos o terceiro... Não é, agora. Ultima, o cirurgia. É, falta a energia, eu fiquei sem energia elétrica aqui em casa, realmente. Então, vamos, começa agora, então, o terceiro trimestre. Beleza, hein? Na semana, duas semanas de folga, sem mim, né? O do feriado e o do... E o do... Do... Da energia elétrica. Olha, isso, vamos lá. Professor... Oi? É, só para me lembrar, eu já, eu anotei, mas eu não lembro aonde. O que que significa, Irene? Empresa individual de responsabilidade limitada. Aqui, ó. Empresa individual de responsabilidade limitada. Muito obrigada. Não é empresário, né? É empresa, mas é individual, é um só, não é uma sociedade, é uma empresa individual. E a responsabilidade limitada, nós vamos ver hoje o que que isso significa. Tá bom? Certinho. Obrigada. Professor, o Antônio perguntou aqui no chat se é para continuar com os resumos. Opa! Opa, claro. Claro, normalmente. Normalmente. Tá? É... Saí agora, né? Estamos entrando no terceiro trimestre, então, normal. Normal, normalzinho. Vamos lá? Vamos lá, então. Vamos começar aqui, artigo 981. Celebra um contrato de sociedade. Então, nós vamos falar agora quem que são as sociedades. Agora, nossa ideia é falar sobre as sociedades. Celebra um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam. Barra. Vamos parar aqui. Quando eu contrato uma sociedade, quando eu marco uma sociedade, qual que é a ideia da sociedade? Eu tenho... sou sócio de uma sociedade. Eu não estou sozinho. Não sou eu, não sou sozinho. Eu tenho outros partícipes comigo, né? Dentro dessa sociedade. Então, o contrato dessa sociedade, o contrato que a gente tem, ele obriga todos nós. A partir do momento em que eu entro para uma sociedade, olha, eu não estou falando para uma associação. Eu estou falando, eu entro em uma sociedade. A partir do momento em que eu entro em uma sociedade, eu começo a ter obrigação. Eu começo a ter obrigação. Obrigação com quem? Com todos os outros, tá? Como essa ter obrigação? Com todo mundo. Por isso que eu falo que eu sou que reciprocamente se obrigam. Quer dizer que todos nós somos obrigados a cumprir algo que está pactuado entre todo mundo. Tá bom? Então, essa que é a primeira ideia. Segunda ideia. Eles se obrigam reciprocamente a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e a partilha entre si dos seus resultados. Então, vamos lá? Opa, primeiro tela branca. Professor. Oi. Nossa, perdão. Primeiramente, boa tarde. Eu tive que chegar 19 minutos atrasada na sua aula, porque hoje minha mãe se perdeu um pouquinho no horário, viu? Tranquilo. E eu não vou entrar na reunião pelo telefone dela. Não, tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Já teve lista de chamada ou ainda não? Não, ainda não. Ainda não. Tá certo. Perdão, viu, professor? Não, o que é isso? Bom, gente, vamos lá comigo, então. Não, não consigo, não. Tem que ser um dedo mesmo. Vamos lá comigo, então, que vocês vão entender como que isso acontece. Toda vez que vai abrir uma empresa, toda vez que vai montar uma sociedade, e vocês vão ver melhor isso ano que vem com o Elton Contabilidade, as pessoas não chegam lá e falam, vamos abrir uma firma, uma empresa. Vamos, vamos, vamos abrir uma empresa. Bom, como nós vamos abrir uma empresa? Ah, nós vamos abrir uma empresa, abre uma empresa. Não é assim. Você precisa elaborar um contrato social. Mas, o mais importante não é a elaboração do contrato social, é entender que a empresa vai necessariamente precisar de um... Opa! Cadê minha tela branca? Tela branca, isso. Vai precisar de um... Opa! Escrever contrato social não é isso que eu quero escrever. Todos os sócios vão precisar participar de algo... Chamado de capital social. O que que é o capital social? É a quantidade de dinheiro que nós vamos colocar na empresa, para a empresa começar a funcionar, em grosso modo. Não é essa a definição, vocês vão ver o ano que vem melhor com o Elton, mas é uma primeira definição. Essa definição de capital social, é o dinheiro que o pessoal vai colocar para começar. Quando eu tenho uma sociedade, eu tenho diversos sócios. Posso ter dois, três, quatro, cinco, dez sócios. É uma sociedade. Cada um vai contribuir com esse capital social. Cada um vai entregar uma parte desse capital social. Cada um vai contribuir para que a empresa se estabeleça. Então, nós vamos montar uma empresa e resolvemos que o capital social é de 10 mil. Então, nós fomos em três ou em quatro, para facilitar, cada um vai dar 2 mil e 500. Esse capital social pode ser em dinheiro e pode ser em bens. Não se aceita mais no Brasil, que seja em serviços. O sócio de serviços não aceita mais. Então, esse capital social é o dinheiro ou bens que se coloca para estabilizar uma empresa? Não, para iniciar. Para começar a empresa. Seria a mesma coisa que o investimento. Aguenta aqui, peraí. Peraí, deixa eu resolver isso aqui fácil. Interrompe o compartilhamento. Vocês vão ver minha cara. Deixa eu pegar aqui. Eu não estava querendo entrar em muito... Pessoal, seria o dinheiro que eles iriam colocar para abrir a empresa? Espera aí que nós vamos lá. Como eu falei, eu não estava querendo falar muito, porque isso aqui vai ser uma coisa que o Elton vai usar com vocês. Isso aí seria o semestre que vem, o ano que vem. Mas, vamos lá. Vamos embora. Estão vendo a minha guia aí? Agora sim. Ó, capital social é o valor investido que será colocado à disposição da empresa por cada um dos sócios. Financeiros ou materiais. Então, o que é o capital social? Ó, a empresa deve iniciar com um bom plano de negócio, claro, e ter o capital social. O que é isso? É um dinheiro que você tem que entregar na empresa quando ela vai começar. Não é um investimento. É um capital que eu estou formando. É um capital que vai dar início a essa empresa. Se eu for colocar isso aqui, como que eu vou falar? É como desenho. Ah, eu não vou conseguir desenhar aqui. Já eu faço o desenho. Olha aqui, essa definição. A função do capital social é garantir os credores da companhia conciliando a responsabilidade limitada dos acionistas. Beleza. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Interrompe. Vamos voltar no meu quadro branco, que agora ficou mais fácil de eu mostrar para vocês. Aqui. Deixa eu voltar para o meu quadro branco. Agora está mais fácil. Borracha. Paga aqui, paga aqui, paga aqui. Vamos entender agora o que é o capital social. Quando eu abro a empresa, fazer uma coisa muito comum em contabilidade, chama razonete. A empresa não tem nada. Concordam comigo? Não tem nada. Não tem nada. Nós abrimos. Para funcionar, ela precisa de alguma coisa. Eu não consigo funcionar do nada. Vamos pensar. Ah, eu vou montar uma hamburgueria. Que dinheiro que eu vou comprar as coisas para fazer hambúrguer? Ah, eu vou montar uma consultoria, porque eu não preciso de nada. Eu sou consultor. Ah, legal. E sala, energia, computador. Então, para isso, eu faço o capital social, que é um dinheiro ou bens. Eu pus aqui uma casinha, mas pode ser um carro também, que eu vou empregar nessa empresa. Vamos colocar aqui, que eu vou colocar 10 mil aqui, de capital social. Isso significa que minha empresa vai ter 10 mil reais à disposição dela. Mas a grande função do capital social, nem isso é. A grande função do capital social é a seguinte. Nós vamos ver já já que na sociedade de responsabilidade limitada, sociedades limitadas e empresa individual de responsabilidade limitada, em todas as sociedades onde a responsabilidade é limitada, o limite dessa responsabilidade é isso aqui. O que isso significa, professor? Simples. Vamos apagar aqui. Para ficar mais fácil aqui, eu não preciso mais. Vou vir para cá. Eu sou empresário. Eu vou lá, falo, pô... Eu vou montar, montei minha empresa, vou colocar um computador. Sete mil, por exemplo. Vou colocar aluguel da sala. Não, vou comprar um espaço, ou vou usar um espaço meu, que eu vou colocar ali por três mil, por exemplo. E vou colocar dois mil em dinheiro. Esse é o meu... Opa, onze não, né? Doze, cidadão. Esse é o meu capital social. Essa é a quantidade de dinheiro que eu vou colocar no meu contrato social, que vai me obrigar a... Que eu sou obrigado a colocar na empresa. Beleza? Beleza. Qual que é a importância disso? Meu negócio começou a bombar. Eu tenho uma consultoria. Tudo isso que eu peguei aqui é para meus gastos. Então, doze mil, tenho uma consultoria. O negócio começou a bombar. E eu resolvi que eu vou contratar três pessoas para trabalhar comigo e vou comprar três computadores igualzinhos que eu comprei para mim. Professor. Oi. Que nem ali, você tinha que começar com as pessoas vezes. Aí você coloca a sua casa, por exemplo. Você ainda pode continuar morando na sua casa, ou você perde a casa, ela meio que fica de lado? A casa continua sendo minha. Aliás, desculpa, eu continuo podendo morar na casa. Mas, a partir de agora, a casa passa a ser bem da empresa, não é mais bem meu. Porque, ó, empresa e eu separo os patrimônios. Professor, então pode ser tanto bem material quanto bem financeiro? Sim, pode. Pode sim. Só não pode mais serviços. Serviços não pode mais antes do dia. Professor, então o capital social, ele é o dinheiro ou bem que se dá para iniciar uma empresa. Exemplo, eu vou abrir uma lojinha de bolo. Aí eu preciso de dinheiro para comprar os ingredientes. Seria o capital social esse dinheiro que eu vou usar? Exatamente. Ah, sim, entendi. Ou algo que você queira colocar como garantia. Garantia do quê? Disso que eu estou falando agora. Eu vou lá e vou comprar esses computadores. Compre o computador. Três computadores igual ao meu. Se eu paguei sete mil no meu, eu vou pagar vinte e um mil nos três computadores. Não vai levar demais, tá bombando. E coloquei que eu vou pagar isso em vinte e uma parcelas de mil reais. Eu quito uma, beleza. Eu quito duas, beleza. No dia de quitar a terceira, que era dia dezoito, vem a pandemia. E meu escritório fecha. E ninguém contrata mais consultoria. Eu não pago a terceira. A quarta, com duras penas, eu consigo pagar a terceira. E mais dura ainda, eu pago a quarta. Daqui em que em diante, eu não pago mais. Beleza. Problema. A empresa entra na justiça para cobrar de mim. Beleza. Sem problema. É o caminho natural. Aí, o que que eles chegam? Falam, ó. Ele tinha uma dívida de vinte e um mil. Pagou quatro mil. Tá devendo? Dezessete mil. Quem? O professor? Não. A empresa. A sociedade que tá devendo isso. Porque foi a sociedade que comprou esses computadores. Aí, ela vai pra justiça. Receber da sociedade. E fala, ó. Agora, eu quero receber os dezessete mil. O juiz olha e fala, ó. Lamento informar. Mas, lamento muito, 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 muito informar. Mas, tem um problema. Fala, qual? Qual o problema? Me fala. Simples. Olha aqui. Ele te deve... A empresa te deve dezessete. Não é? É. A empresa tá sem dinheiro, não tá? Tá. Diz ele que tá. Então, a empresa tá sem dinheiro. O máximo que é responsabilidade dele que tá, afinal, é uma sociedade limitada, é 12 mil. Porque é só essa quantidade de bens que a empresa tem. Então, você vai ter que pegar os 12 mil. Ah, e os 5 mil? 5 mil, você torce pra empresa voltar a funcionar, você receber, torce. Se alguma coisa... Professor, mas, como o senhor citou nas aulas anteriores, é sobre, exemplo, ter uma dívida com uma empresa. Sim. Se, exemplo, é igual o senhor falou aí agora, se a empresa tem 12 mil pra entregar a sua mentira, fica faltando esses 5 mil. Ah, e a pessoa não teria que tirar do bolso dela pra pagar? Não. Olha só. Nós estamos falando de uma sociedade de responsabilidade limitada. Qual que era a função da empresa que vendeu computador? E isso, todo banco faz. Contrato social. Por quê? Porque eu tenho que ver, pai. Eu tenho que ver o que eu tenho de garantia do pagamento ou não. Porque, dependendo como for, o negócio que nós vamos fazer é diferente. Então, é a responsabilidade do vendedor pedir o contrato social pra ver qual é o capital social que tá garantido. Por quê? Porque a responsabilidade limitada, nós vamos ver já já na lei. É exatamente isso. Os sócios se responsabilizam apenas pelo capital subscrito, pelo capital colocado lá. E aí vem a questão, mas professor, eu não posso derrubar isso aí e a cara tem que pagar? Não. Quem comprou o computador não foi o cara. Quem comprou o computador foi a empresa. Por isso que é muito comum acontecer. Isso aconteceu demais aí pra trás. O cara vai, faz uns negócios errados, a empresa quebra, ele sai rico e as pessoas saem perdendo dinheiro. Por quê? Porque não avança no patrimônio da pessoa. Quem deve, quem fez a compra, não fui eu, não fui meu sócio. Quem fez a compra foi a empresa. Agora, isso nós já vimos em aulas passadas. Agora, se ficar comprovado que eu usei dois computadores na empresa e um eu levei pra minha casa, pra mim, eu falo, comprei no nome da empresa, mas pra mim, e eu estou usando como computador particular, aí o juiz tem como virar e falar, opa, 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 opa. Pra esse computador, eu vou desconsiderar a personalidade jurídica. E por que pra esse computador eu vou desconsiderar a personalidade jurídica? Porque pra esse computador em especial, pra essa máquina, não foi pra empresa. Ele comprou no nome da empresa, mas pra uso próprio. Então, nesse caso, a empresa vai ser, você tem direito a receber pelo computador que ele comprou. Ah, é 7, é 5, é o que for, é, você vai receber o que ele comprou desse computador. Porque esse computador foi ele pessoalmente que comprou, tá comprovado aqui, nunca transitou pela empresa. Isso nós vimos lá no artigo 50, que chama desconsideração da personalidade jurídica. Mas pra isso acontecer, você tem que provar que o cara que fez o negócio simulou. O cara fez uma simulação, ele comprou falando que era pra sociedade, mas não era, era pra ele. Aí sim, aí derruba tudo. Caso contrário, a empresa se responsabiliza apenas pelo que está escrito no seu capital social. Dúvidas? Professor, mas essa questão dos 12 mil reais, assim, que é do capital social da empresa, os outros sócios não vão ficar meio que bravos com ele? Tipo, caramba, já tá gastando capital social, sabe? Não. Não. Muitas vezes, o capital social, ele é uma coisa, como que eu vou falar, é uma ficção. Eu coloco um valor lá, só pra valer como garantia do negócio que eu tenho. Esse dinheiro não é travado, esse dinheiro não é a não ser um bem. Ah, eu vou dar um carro. Aí o carro, ele passa a ser patrimônio da empresa. Dinheiro? Não. Ah, 10 mil dinheiro, beleza. É o que eles colocaram lá no papel. Por quê? Porque a única ideia disso é a garantia que eu tenho de quitar contratos, a garantia de que os meus credores venham a saber o quanto eu sou responsável. Aliás, o quanto a minha empresa, o quanto a sociedade é responsável por pagar num contrato. Só isso. Pessoal, se em vez do dinheiro ele, sei lá, colocasse um carro ou a casa, por exemplo, e ele tivesse essa dívida, ele tinha que dar a casa, não era? Tem. 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 O que acontece quando acontece isso aqui? O juiz decreta a falência da empresa, coloca que a empresa faliu, faz o arresto dos bens, isso é, olha todos os bens que tem no nome da empresa e dali começa a fazer os pagamentos. Tem uma ordem, começa com dívidas trabalhistas, depois tributárias, tem uma ordem certinha de recebimento, se vocês não precisam saber, só saber que é isso, que é assim que acontece. Vai lá e junta. Tá, professor, então vamos lá. Na hora que juntou todos os bens da empresa, juntou tudo, deu 6 mil, não deu 12 mil. E aí? Você vai ter que botar o resto do dinheiro. Vai ter que botar os 12 mil. Professor, juntou todos os negócios da empresa, deu 20 mil e não 12 mil. Deu 20 mil? Deu. Paga, trabalhador. Paga, tributo. Beleza? Beleza. O que sobrou? Ah, sobrou tanto. Esse tanto é mais... Os 12 mil que pagou lá? Não, lá pagou 9. Ah, é, então pega 3, o restante se devolve para os maços. A garantia deles é 12 mil. A não ser que a quebra seja muito grande, aí você avança em todos os bens. Não deve pra caramba. Aí avança em todos os bens. Caso contrário, não. Professor, LTDA é a mesma coisa que capital social? Limitada. Como assim? Calma, nós vamos chegar lá. Falei que nós vamos chegar lá ainda hoje. Daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Como eu falei, né? Você leva um contrato entre si, nós batemos um papo sobre esse contrato, como que é, né? Aí, ó. Se obriga a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica. Lembra que eu falei, isso aqui hoje não pode mais. E a partir entre si dos resultados. Afinal, empresário é aquele que faz empresa, empresário é aquele que organiza a bens e serviços profissionalmente com a intenção de lucros. Então, precisa ter resultado. E é um parágrafo único. Essa atividade pode restringir-se a realização de um ou mais negócio determinado. Isso aí, eu tenho uma loja e quero abrir uma sorveteria com o mesmo nome da loja. Pode? Pode. Claro que pode. Não tem problema nenhum. Pode. Tranquilamente. 982. Salve exceções expressas, considera-se empresário a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário, sujeito a registro, e simples as demais. Isso aqui faz uma diferença muito grande. Por quê? Porque as sociedades empresárias, elas não só se registram no CNPJ, como elas têm algumas garantias que a simples não tem. Toda sociedade simples é ilimitada. Não importa. Sociedade simples, capital social é zero, capital social é um milhão, não importa. Todos os bens, aliás, todos os bens e patrimônio da sociedade e dos sócios fazem parte da garantia, dada a credores. As empresárias, não. As empresárias é outra história. Professor, o senhor pode repetir, eu não entendi. Sim. Nós vamos começar a falar agora das sociedades empresárias e nós vamos ver que elas têm um monte de garantias, um monte de coisas que facilitam, que garantem. Tem um monte de coisa delas. Já as simples, elas não têm essas garantias. A sociedade simples não tem esse tipo de garantia. A sociedade simples, elas têm uma coisa aqui. Espera aí, pessoal, um minutinho só, rapidinho. E aí, por favor. Oi, gente. Voltei. Voltei aqui. Vamos lá. Eu estava aqui conversando com a Isla, semana passada teve um perrengue danado. Nós só descobrimos essa semana que ela estava com zika. O pessoal estava tratando ela com alergia e nós descobrimos que não era alergia, era zika. Uma semana depois de tomar muita coisa para alergia, fazer muita coisa para alergia, não é? Cada uma. Vamos lá, então. Então, nós vamos ver que as empresárias têm algumas salvaguardas, algumas garantias. A simples não tem. A simples é pura e simples, o que eu vou falar, para ser redundante. A garantia que é dada ao contrato é o capital social e todos os bens dos sócios. Eles têm responsabilidade ilimitada ao capital social. As sociedades simples. As sociedades empresárias, não. Cada uma tem sua responsabilidade e ela é geralmente limitada. independentemente do que vai fazer, que é o seu objeto, sociedade por ações, as nossas famosas SA's, são sempre empresárias. Sempre. E cooperativas são sempre simples. Então, toda SA é empresária, toda, e toda cooperativa é simples. Então, uma cooperativa responde com os seus bens e com os bens de todos os cooperados, por qualquer problema que ela tiver. Quando nós mudamos para o Uberaba, ainda funcionava aqui a Cooper Valley, que era uma cooperativa de laticínios. Quando ela quebrou, não só os bens da Cooper Valley, mas também alcançou bens dos cooperados. Quando ela quebrou por causa das dívidas. Por quê? Porque essa é a regra. A regra é essa. Toda sociedade por ação empresária e toda cooperativa é simples. Professor, então a sociedade simples, ela não tem garantia? Não, não tem. E o outro tipo de sociedade é o qual? Gente, é empresária. Uau, que legal! Sumiu os slides. Tem importância não, vamos lá. Aí a sociedade empresária tem a garantia. Ó, vem cá. Simples. Respondem. Ilimitadamente pelas dívidas. Empresária. 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 Responde. As dívidas no limite do seu capital social. Pronto. Sociedade simples, o cara responde com todos os bens da empresa e dele. Empresária, no limite do seu capital social. Professor, dá um exemplo de sociedade simples. Do. Sociedade, uma clínica médica ou odontológica. Uma sociedade simples. Por quê? Por que profissão científica não é empresa? Lembra que nós vimos lá atrás. A não ser que constituem elementos de empresa. Por exemplo, um hospital. Hospital é outra história. O hospital é uma empresa onde médicos todos são contratados pelo hospital. Ah, mas são donos. Mas sim, mas trabalham lá no hospital. Então, o mais importante, ninguém vai no hospital e fala, eu só vim aqui no hospital porque o doutor X atende aqui. Não, ele vai no hospital porque vai no hospital. Então, o hospital é mais importante que a atividade de um médico em si. Na clínica, não. Geralmente, na clínica, você não vai porque a clínica é bonita, a clínica é legal, a clínica é grandona. Você vai na clínica por quê? Ou porque tem a especialidade que eu quero, ou porque tem um profissional que eu quero. Então, o trabalhador tem mais peso que a clínica. Nesse caso, é uma profissão científica. E, de acordo com 966, parágrafo único, se não me engano, uma profissão científica não constitui elemento de empresa. Então, a pessoa não é empresária. Se não é empresária, ele não pode formar uma sociedade empresária. Se ele não forma uma sociedade empresária, é só uma sociedade simples. Então, se essa clínica quebrar, eu tenho uma clínica médica, e nós resolvemos, dentro da clínica médica, comprar um aparelho de ultrassom, ultramoderno. A pessoa, o aparelho olha para ela, sabe fazer o ultrassom inteiro, moderníssimo, estão pagando nele um milhão de dólares. Quebrou? Todos respondem. Com tudo. Todos respondem. Com o patrimônio da clínica e o patrimônio pessoal. Já a sociedade empresária, não. Lembra que eu falei para vocês, agora um pouquinho, do capital social. A sociedade empresária responde apenas pelo seu capital social. Ela responde só pelo seu capital social. E ponto final. Então, essa que é a diferença. A limitada, o nome dela fala que é isso. Ela é uma sociedade limitada. Qual que é o limite? Por que é limitada? Porque a sua responsabilidade é limitada ao seu capital social. Professor, outra. A S.A., Sociedade por Ações, é limitada ao... Opa, A1 não. A1. Preço da ação. Pronto. Acabou. Eu tenho lá 1 milhão de ações a 10 reais? É 10 milhões. Boa. É o preço de uma ação. Ele é limitado àquela ação. Ao preço das ações que ele tem no mercado. Pronto. Ah, mas é uma S.A. É meio cona S.A. É metade. De um, metade do outro. Capital social. Capital social. Isso aqui é quando a ação extrapola. O quanto está no capital social. Mas é limitada ao capital social. Ponto final. E acabou. Essa que é a responsabilidade. E eu não sei o que aconteceu. Eu preciso até ver. Era para estar aqui, ó. Mas não está. Se não está, não tem problema. Depois eu faço estar. Vamos tocar o barco. Professor, na sociedade simples, quais tipos de empresas que participam? Quais tipos de pessoas que participam dessa sociedade simples? Cooperativa toda. Ponto final. Sem exceção. Aí, quem que se faz? Profissões artísticas. A companhia de teatro. Sociedade simples. Sociedade simples. Profissões científicas. Sociedade de médico, sociedade de dentista, sociedade de advogado, sociedade de contador, sociedade de administrador. Qualquer sociedade que vá onde, qualquer sociedade onde, o trabalho pessoal, manual, intelectual, for maior do que a empresa, é uma sociedade simples. Por mais que tenha um nome bonitinho. Por mais que tenha um nome legalzinho. A clínica veterinária, a clínica veterinária, onde tem só, sim, três veterinários, vamos colocar lá, três veterinários, ela é diferente se esses mesmos três veterinários forem trabalhar num hospital veterinário, ou numa clínica veterinária, como empregados dessa clínica. É diferente. Três veterinários que montam uma clínica para eles, e começam a trabalhar, e vão embora, e tocam o parco. Esses aí, eles são responsáveis e limitados. Por quê? Porque é uma sociedade simples. As pessoas vão lá pelo serviço do profissional. Se eles estão, ah, não, nós não vamos montar uma clínica para nós, assim. Eu vou montar uma empresa, vamos colocar o nome de clínica, mas é uma empresa que nós estamos montando, e nós somos sócios, mas vamos trabalhar para ela. Aí a história é outra. Aí você está. Você montou uma empresa, uma sociedade empresária, e aí o que vale é a sociedade. As pessoas vão em busca do serviço, ou vão em busca da marca, e não de você, profissional. Então, tudo. Só você pensar. Advogado. Qual que é mais importante, o escritório ou o advogado? Advogado. Então, pronto. Por exemplo, uma clínica médica, se você tirar todos os médicos de lá, que estão lá, que estão lá trabalhando, ela continua funcionando? Não continua. Não continua. Nós temos lá, quatro médicos juntaram, uma clínica, não continua. Agora, se for um terceiro, que tem uma empresa chamada clínica médica, que contrata esses médicos, se ele mandar tudo embora, ele não pode recontratar outros? Pode. Por quê? Porque a empresa está acima. A empresa é maior do que o profissional em si. É isso que você tem que ver para saber o que é simples e o que é empresária. Lembrando sempre, cooperativa é sempre simples. Ah, professor, mas é cooperativo. Esse cara faz negócio muito. A lei falou para nós. É sempre simples. Ponto final. O que é uma cooperativa? Tá. Cooperativa é um grupamento de empresários. Desculpa. É um grupamento de pessoas que se reúnem com uma determinada finalidade. A diferença da cooperativa para as outras sociedades, associação, essas coisas, tudo, é que a cooperativa, cada cooperado, ele tem o mesmo direito e o mesmo dever, idêntico, idêntico, idêntico a todos os outros cooperados. Numa associação, você pode ter sócio. Por exemplo, um clube, o Irapuru aqui. Você pode ter sócio que paga mensalidade e sócio remido, que é o sócio que não paga mensalidade. Numa sociedade, você pode ter um sócio com 80%. Eu conheço sociedade que um sócio é dono de 95% e cinco irmãos dele, cada um tem 1%. Pode? Pode. Como que é dividido o lucro? Ele fica com 95% e cada irmão fica com 1%. Pode? Pode. A cooperativa, todos têm o mesmo direito. Igualzinho. A única diferença que se faz em cooperativa é a seguinte. Lembra? Todo mundo tem o mesmo direito. O mesmo, a participação do resultado, o voto vale do mesmo tanto, tudo igual. A única diferença é, Zé e João produzem leite para a Copesézão. A Copesézão é a cooperativa que recebe leite dos dois. O Zé tem duas vaquinhas, leva lá 10 litros de leite por dia. O João tem 10 mil vaquinhas, ordenha a veranecânica, tudo entrega 10 mil litros de leite. A diferença entre eles é que um, como entrega mais, recebe mais que o outro, que entrega menos. Na hora que vai para a decisão, para a Assembleia, os dois têm o mesmo número de voto, a mesma importância. Tudo, 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 tudo idêntico, idêntico, idêntico. Tudo, a mesma coisa. Isso é a cooperativa. Ah, um exemplo de cooperativa. Unimed, cooperativa dos médicos. São médicos que juntaram, são cooperados, então você tem que pagar a cota da cooperativa para entrar na cooperativa. E lá na cooperativa você é dono, você faz seu trabalho. É isso que é uma cooperativa. Bom, vamos seguir aqui, então. Então, a sociedade empresária deve constituir-se, segundo os tipos regulados, entre 1039 e 1092, que seria o, estaria aqui, e é simples, pode constituir-se qualquer tipo. Ou qualquer um, é simples, não tem muita onda, não. Já a empresária, não. Tem marcadinho e tem que ser aquelas. Ressalvadas as disposições concernentes à sociedade em conta de participação e à cooperativa. Em conta de participação, eu tenho uma parte de sócios que trabalham, que vão lá, e uma parte de sócios que só põem dinheiro. Bem como as constantes leis especiais, que para exercer certas atividades, impõem a Constituição, sociedade segundo determinado tipo. Fora isso, não tem muito a ver. E aqui seria meu negócio e não está. Que legal. A aula que vem, eu retomo isso aqui. Vamos lá. Vamos entender o que é uma relação jurídica. Nós vamos começar agora a falar, na aula de hoje, seria na próxima aula inteirinha, então vou começar hoje, mas na próxima aula a gente mata esse assunto, que é a formação de um contrato. Vamos entender agora como que se forma um contrato. Toda relação jurídica, toda, sem exceção, são formadas por três elementos. Toda. Professor, o que é uma relação jurídica? É tudo aquilo que a gente faz que tem alguma consequência jurídica. Um fato jurídico é algo que tem uma consequência. Por exemplo, caiu um raio. Presta atenção. Caiu um raio. Tem alguma consequência jurídica? Depende de onde que esse raio caiu. Simplesmente. Você está lá e ouviu falar. Caiu um raio em Uberaba. Ah, eu acho que não tem, não. Não, porque como é que vai processar o tempo, gente? Agora, se eu falar. Caiu um raio em Uberaba, em uma árvore, essa árvore caiu em cima de um carro. E aí? Tem alguma consequência jurídica? Tem, pronto, a árvore lá. Então, olha só. Qual que é a consequência jurídica que eu coloquei? Se eu falar, caiu um raio? Caiu um raio. Legal, caiu um raio. Ah, choveu. Legal, choveu. Choveu. Olha, choveu. Agora, se eu falar, choveu muito e causou uma enchente, vocês já vão imaginar Leopoldino, tudo inundado, as águas entrando nas lojas, perdendo coisa, molhando coisa das lojas, carro sendo arrastado, que é uma consequência jurídica. Então, o que a gente vai falar agora é sobre as coisas que têm consequência jurídica, que inovam, que mudam o sistema jurídico. Uma dessas coisas é o contrato, que é por isso que eu falei que nós vamos embarcar nessa do contrato. Então, uma relação jurídica é formada por três elementos. O primeiro elemento, claro, é o elemento subjetivo, são as pessoas. São todas as pessoas que fazem parte. Seja essa física, jurídica, governo, não importa. O contrato é feito por pessoas e esse elemento jurídico, sempre, esse elemento subjetivo, sempre tem que estar constado. Lembrando sempre, não se esqueçam, sujeito ativo é aquele que é o titular do direito. Sujeito passivo é aquele que é obrigado a fazer algo, a dar, a entregar algo, em troca de alguma obrigação que ele assumiu. Então, na escola, por exemplo, o contrato que os pais de vocês assinaram para a educação. Sujeito ativo, vocês. Representados pelos pais de vocês. Por quê? Porque vocês são titulares de um direito. E qual é o direito? Receber toda a instrução da escola. Receber o curso pelo qual ela divulgou e que vocês vieram fazer. Qual que é o sujeito passivo? A escola. Ela se comprometeu a entregar para vocês uma, um ensino, algumas coisas que vão desenvolver em vocês alguns conhecimentos. Então, é sempre assim. Tá? Eu tenho três tipos de obrigação. Obrigação de dar, de fazer ou de não fazer. Nesse caso, vocês assinaram, um par de vocês assinou um contato em nome de vocês. de uma obrigação de fazer. A escola tinha a obrigação, tem a obrigação, de ministrar conhecimentos para vocês. Tá? Esse é o elemento subjetivo. Professor? Oi? Eu não entendo como que um raio, ao cair na árvore, tipo a árvore, cair em cima do carro, vai ser uma coisa, uma relação jurídica, porque é fator externo, não tem controle. Então, não seria culpa de ninguém. Então, tá bom. Aí, a partir do momento, vamos imaginar que é seu carro que está lá. Você olha para o párvore, olha para o carro, maçarocado, olha para o párvore, olha para o carro. Você sente e chora, manda para o ferro velho, ponto final? Não, aí o seguro iria cobrir. Aí! Tá vendo como despertou uma relação jurídica? Ah, então o seguro é a relação jurídica. Olha só o que eu falei. Um raio, ele não traz consequências jurídicas, se eu falar do raio. Mas se eu falar que o raio caiu e macetou um carro, ele traz uma consequência jurídica. Que consequência é essa? Vai abrir uma relação jurídica entre você e alguém que está garantindo o seu bem. Ah, e no caso é o seguro. Isso, exatamente. Olha, eu não falei que o raio é elemento da relação jurídica. Eu falei que o raio, a enchente, ele traz consequências jurídicas. Mesmo sendo uma coisa da natureza, não é alguém que matou a pá, matei alguém. Não, não é. Foi uma coisa da natureza. Mas trouxe uma consequência jurídica. E aí abre-se uma relação jurídica. Então eles não são partícipes da relação jurídica. Eles são aqueles que abrem a relação ou a consequência, ou a relação jurídica é uma consequência dessa causa natural. Que poderia ter que caiu um raio em Uberaba, lá no IEF, no meio da roça, não tinha boi nenhum, não queimou nada, não fez nada. Não tem consequência nenhuma. Então eles são causadores de uma relação jurídica. Então o raio, ele não é partícipe. Ele causou a relação jurídica entre você e a seguradora. Certinho? Ah, sim, entendi. Então vamos lá. Então, Beto, se não tiver seguro, não tem consequência. Exatamente. Se não tiver consequência nenhuma, se não tiver nada de consequência, aí a gente não vai ter relação jurídica. Entendeu? A gente só tem relação jurídica se tiver consequência. Se não tiver, zero é zero. Está de boa. Está todo mundo feliz e ponto final. Entendeu? E acabou. E aí, foi sim. Professor, A lista de presença está aberta, está para vocês colocar. É que eu vi muita pergunta aqui, aí eu vim aqui rapidinho, só responder uma pergunta que eu vi aqui. Ah, sumiu a pergunta. Cadê? Aqui. Gabriel, não. Não, Gabriel. O ambulante, ele assume duas figuras. O ambulante, ou ele é MEI, microempreendedor individual, ou ele é sociedade simples, empresa simples. Qualquer um dos dois, ele responde ilimitadamente. Então, ele não precisa se preocupar com compor capital social. Isso aí não precisa, não. Ele sabe que qualquer dívida que acontecer, é ele que vai pagar do bolso dele. Então, ele não precisa se preocupar com isso, não. Tá? Professor, o que seria uma consequência jurídica? É, algo que aconteceu no mundo normal, alguma coisa que acontece no mundo fático, no mundo dos fatos, que traz algo jurídico. Por exemplo, deixa eu pensar aqui, numa coisa de agora. Ah! Tô aqui. Vamos cá. Beleza. Tô aqui. Digitando. Falando com o brother meu. Aí eu coloco aqui. Ah! Eu odeio viado. E mandei pra ele. Ele manda pra mim. Ah! Eu também. E mandou pra mim. E aí a gente fica falando. Tem alguma consequência no mundo fático? É um fato. Eu tô descrevendo, narrando um fato. Tem alguma consequência no mundo jurídico? Acho que você e vocês dois concordam, acho que não, né? Sim. Um e o outro estão batendo papo, uma conversa privada, dois amigos, os dois se sentem bem de falar daquilo, beleza. Olha como vai mudar. Eu tô dando aula. Tô aqui falando com vocês. E falo. Gente, ó. Elemento subjetivo, tá? É o sujeito ativo, sujeito passivo. E sujeito ativo é aquele oriundo, sujeito passivo é o outro. Né? Nós temos outros elementos. Mas tudo isso que eu tô falando, ó, não... Não leva mal não, tá? Mas eu vi um negócio... Nossa, os viados. Nossa, como eu odeio viado. Opa. Olha a diferença. Aqui eu estou numa conversa privada. Aqui eu estou numa conversa pública. Eu estou criando um fato porque eu estou falando nesse momento... Para, 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 para. Tô abrindo aqui, viu, gente? Por isso que eu tô falando para, para, para. Tá vendo? 61 pessoas. E só 52 respondeiram a lista. Vamos botar presente aí. 61 pessoas. Eu estou falando para 61 pessoas. Eu posso ter ofendido alguém. Alguém vai ouvir e vai se sentir ofendido. Alguém vai ouvir e vai se sentir apunhalado por isso. Uma. Uma. Por eu estar falando dessa maneira. E duas, pela posição que eu tô. Isso cria um fato. Isso cria um fato. Mas não são só pessoas. Eu estou te falando de uma pessoa. Pode ser também. Choveu. O cachorro me mordeu na rua. O cachorro me mordeu na rua? É. Você foi para casa e limpou lá o seu ferimento e está tudo resolvido? É. Gente, você foi para casa e limpei o meu ferimento e está tudo resolvido? Beleza. Não. Eu precisei ir para o hospital. Aí vai para o hospital. Eu tenho atendimento. Eu mudo. Modifico o mundo jurídico. Eu modifico as coisas. Eu não precisaria ir para o hospital. Eu fui para o hospital por causa disso. Isso é um fato na vida normal que leva a uma consequência jurídica. Isso é um fato da vida nossa que nos leva a uma consequência jurídica. Ah, sim. Exemplo. Se caísse a árvore no meu carro, mesmo que eu não estivesse seguro, teria que mandar arrumar? Seria uma consequência jurídica? Ela teve uma consequência para você, não teve? Vai ter que mexer em alguma coisa sua. Provavelmente, se o raio cai lá na fazenda e não pega ninguém, você não precisaria fazer nada. Ah, sim. Certinho. Sujeito passivo seria qual? E sujeito ativo? Ativo. Ativo. É aquele que detém o direito. É aquele que detém o direito. No caso de vocês com a escola, são vocês. Quem que tem o direito? Quem que assinou para receber a educação? Vocês. Sujeito passivo. Aquele que tem que cumprir com um direito. Aquele que tem uma obrigação de dar, de fazer ou de não fazer alguma coisa. Para alguém que está no outro polo. Então, na relação da escola, vocês o ativo, nós o passivo. Numa relação tributária, o governo o ativo, a gente o passivo. Ah, eu estou devendo a cantina da escola. Sujeito ativo é a cantina, sujeito passivo é quem está devendo a cantina. Entendeu? Ah, entendi. Certinho. Obrigada, viu, professor? Por nada. Por nada. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Então, gente, eu estou ouvindo aqui. Eu não sei se é o chat, se é a gente levantando a mão. Eu só não estou vendo, eu só estou ouvindo. Se quiser perguntar, pode perguntar. Está liberado. Bom, elemento objetivo. É o objeto do direito. Eu vou dar essa garrafa de água para a Júlia Mariá. Eu me comprometo a fazer isso. Sujeito ativo. A Júlia, ela que ganhou o direito. Sujeito passivo. Eu. Eu quem estou me comprometendo numa obrigação de dar. Estou me obrigando a dar. Qual que é o elemento objetivo? A garrafa de água. Ele é o elemento objetivo. É o objeto que foi pactuado. É o objeto que foi conversado. É a coisa que foi conversada. Quando eu falei que eu vou dar uma garrafa de água, eu tinha que colocar a garrafa de ou a garrafa com. Existe uma diferença grande. E para direito, língua portuguesa é fenomenal. Fenomenal. Por isso, meus caros, vocês que vão enveredar para a carreira jurídica, a qual eu ainda quero me enveredar um dia, tem que entender pra caramba de língua portuguesa. Por quê? Porque uma garrafa de água é diferente de uma garrafa com água. Porque a garrafa de água é essa garrafa. Com ou sem água. Eu estou dando uma garrafa de água. Uma garrafa com água, obrigatoriamente, vai a garrafa e a água dentro. Com a água dentro. Tá? Então, presta atenção. Português é muito. Elemento e objetivo, então, é aquilo que nós estamos pactuando. Qual que é o elemento objetivo da relação entre vocês e o instituto? Isso que nós estamos tendo agora. As aulas. A educação, a instrução. Não é nem a educação. A instrução. Esse é o elemento objetivo. É o objeto que foi pactuado. Quando os pais de vocês assinaram o contrato, na matrícula, ficou bem claro. Vocês estão nos contratando. Pra quê? Pra que a gente dê instrução pros filhos de vocês. Pra que a gente ensine eles. Tá? Então, esse é a obrigação. Aliás, é o objeto. Que pode ser imediato. O que é a prestação. Dar, fazer ou não fazer. E o objeto mediado. Que é o bem em si. Imóvel, imóvel, divisível, indivisível, fungível, fungível. Vou explicar isso já já. Só depois desse exemplo. Qual que é a minha obrigação? Olha só. São duas. Objeto imediato. Dar. Pra Júlia. Dar. Dar. Legal. Dar o quê? O objeto imediato. Uma garrafa com água. Novamente. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. A Larissa. Minha relação jurídica. Emprestar. Olha só. Emprestar. Emprestar é o quê? Um fome. Objeto imediato. O empréstimo. Objeto imediato. O fome. Então, sempre assim. O objeto imediato é o verbo que vai fazer. O objeto imediato é o objeto mesmo. O objeto mesmo. Obrigação de dar. Entregar. Obrigação de fazer. É o que nós estamos fazendo agora. Eu estou cumprindo com um contrato entre vocês e a escola. Que é a obrigação de fazer o ensino pra vocês. E a obrigação de não fazer. Muitas vezes a gente é contratado pra não fazer algo. Pra não atrapalhar. Por exemplo. Então, existe obrigação de não fazer? Existe. Existe sim. Existem obrigações. Deixa eu pegar aqui um exemplo de uma obrigação de não fazer. É tão complicado. Deixa eu pegar um exemplo mais fácil. O objeto imediato, ele pode dar ou receber? Não. Receber é a ação do dar. Então, o objeto imediato é a ação que o sujeito passivo vai fazer pra pagar o sujeito ativo. Pra cumprir o combinado. Que pode ser dar. Pode ser fazer alguma coisa. Ou pode ser não fazer. Não fazer algo. Entendi. Obrigada. Por nada. Eu tô tentando pegar alguma coisa de não fazer, mas tudo que eu tô lembrando é composto. É duas coisas. Não tô lembrando nada de não fazer simples. Mas existe a obrigação de não fazer. Simplesmente. Não fazer nada. Tá? Eu me obrigo a aceitar. Do jeito que tem. E o objeto imediato é isso aqui. Que pode ser um bem imóvel. Ou um bem imóvel. Isso é muito fácil. Imóvel é tudo aquilo que tá bonitinho, presinho no chão e não vai sair de lá. Imóvel é aquele que eu levo pra qualquer lugar. Pode ser divisível. Eu devo uma caneta e um lápis pra Júlia e pra Ana Júlia. Uma caneta e um lápis pras duas. Eu entrego. Tá aqui, ó. Aí elas discutem qual delas vai ficar com o quê. Aí acertaram que uma vai ficar com o lápis, a outra vai ficar com a caneta. Deu pra dividir esse bem? Deu. Sim. Uma relação divisível, correto? Beleza. Dei a água. Como nós estamos em distanciamento ainda social e um não pode compartilhar a água com o mesmo, eu ponho a garrafinha no meio e falo, ó, eu tinha a obrigação de dar uma garrafa com água pras duas. Tá aí. Vira as costas e fala, agora vocês se viram. Essa obrigação é divisível ou é indivisível? Indivisível. Gente, isso tem uma consequência tão grande no mundo jurídico que vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. A da água ficou fácil. Mas agora eu poderia falar o seguinte. Não, nós pactuamos um cavalo. Eu, se acontecesse alguma coisa, eu vou dar um cavalo pras duas. E aí, pra quem que fica o cavalo? Corta o cavalo no meio. Uma fica a parte da frente, a gente fica a parte da trás. Gente, isso tem uma consequência violenta no mundo jurídico. Entender a divisibilidade e a indivisibilidade de um bem. Pra nós, pro nosso curso, nós vamos ter só agora no tributário um ponto da questão do divisível e indivisível. Mas, pro mundo real de vocês, vocês entenderem isso, vai ser importantíssimo pra contrato, pra herança. Herança tem demais isso. Mas, é só não passar o nosso curso, não é um curso de direito. Mas, professor, a herança, ela poderia ser divisível, tipo, porque na maioria das vezes a herança é dinheiro. Ou se não, se for bens, assim, tipo, casa, carro, pode vender. Mas esse caso do cavalo, o que que faz? Vende o cavalo e dá o dinheiro. Então, é o que eu tô te falando. Mas, se a gente for levar a cabo, é o mesmo caso da casa, de carro. Qual que é a ideia da casa? Ah, a gente vende e dá o dinheiro. E se não conseguir vender? E aí? Como que resolve? Ó, então, vamos fazer o seguinte. Eu vou cortar a casa, vou arrancar ela de lá, vou botar num caminhão e vou levar. Se fosse bom, né? Se fosse aquelas casas, aqueles sobrados. Muito comum lá no sul. A parte de baixo é alvenaria e a parte de cima é madeira. Facinho. Facinho. Não tem como dividir a casa em dois? Não. Ótimo. Vai lá, tira a casa de madeira de cima, bota no caminhão e leva embora. Outro fica com alvenaria e outro fica com madeira. Pronto. Resolvido. Meu Deus, existe isso? Existe. Eu nem sabia que isso existia. Sim, tem, tem. Na região sul é muito comum isso aí. Por quê? A madeira, ela absorve menos calor e perde menos calor que a alvenaria. Então, em regiões muito frias, os quartos ficam onde? Onde a casa tem menos troca, menos perda com ganho e troca de calor, com ambiente externo. Fica um ambiente mais gostoso o de madeira. Entendeu? Então, eles fazem a casa embaixo, a cozinha, a sala, tudo, a alvenaria e botam o madeirão em cima. É muito legal, muito legal. Vamos de novo, vamos lá. Fungível e infungível. É aquele que se perde. Um bem fungível é aquele que se perde. É aquele que tem validade. Um bem infungível é aquele que não perde, aquele que não tem validade. Um carro é infungível. Ele dura um tempão. Um leite é fungível. A gente perde ele. Esses são os objetos, os elementos objetivos podem ser imediatos ou imediatos. Algumas correntes, algumas, falam sobre a não existência do elemento imaterial. Hoje, hoje, a grande corrente, e eu trouxe para você por causa disso, fala que o elemento imaterial é o vínculo que se estabelece entre os sujeitos. É o fato jurídico que eu falei para vocês. O elemento imaterial é o vínculo, é o fato que aconteceu. Se, eu posso muito bem falar, caiu um raio na fazenda, é uma relação jurídica? Não é. Por quê? Porque não teve um fato jurídico. Só vai ser uma relação jurídica quando houver um fato jurídico. Que é o fato que proporciona as consequências jurídicas. Então, o raio cair na árvore é elemento imaterial. A enchente que destruiu meu estoque é um elemento imaterial. A minha vontade de entregar água, a vontade de entregar a água, é o elemento imaterial. O fornecimento, a capacidade de fornecer educação do Instituto, é o elemento imaterial. É aquilo que nos vincula. É o fato que nos vincula. É o fato jurídico. Então, elemento subjetivo da relação de vocês com o IEF. Vocês, sujeito ativo, recebe o objeto. O Instituto, sujeito passivo. Entrega, tem uma obrigação de fazer. O que é essa prestação? Objeto imediato, é a obrigação de fazer. E o imediato é fazer o quê? É fazer, é ministrar aulas. É levar conhecimento para vocês. Então, é uma obrigação de fazer por entrega de conhecimento. Qual que é o elemento imaterial? A capacidade do Instituto de ensinar. A capacidade do Instituto de ensinar. Professor, não é o Instituto que ensina, é você. Porque não é, não. Lembra que eu falei para vocês? Tudo que eu estou fazendo, não sou eu quem estou fazendo. É um grande IEF aqui. Eu estou agindo. Eu sou um bonecão do posto do IEF. Eu estou agindo aqui pelo IEF. Eu não estou agindo por mim. Estou agindo pelo IEF. Ah, é um vídeo meu, é uma palestra minha, é um vídeo lá de uma palestra que eu fiz, que está no meu canal do YouTube. É que lá sou eu. Agora, enquanto professor, em este vídeo que vocês estão vendo, esta aula que está sendo gravada, não sou eu quem está falando. Quem está falando aqui é o IEF. Eu sou um mensageiro. Eu sou apenas alguém que ajuda o IEF a cumprir o seu elemento objetivo. Sou apenas alguém que o IEF confie em mim para oferecer o seu elemento imaterial. Por isso que a relação, o elemento subjetivo são vocês, representados pelos pais, e o Instituto Federal. Então, o elemento imaterial, ele seria, exemplo, o fato, a árvore que caiu no carro. O elemento imaterial seria a árvore? Não, o elemento imaterial é tudo. É o raio que caiu na árvore que caiu no carro. Entendeu? É esse? Ah, entendi, entendi. Você só foi, pensa comigo, você só foi na oficina, você só ativou o contato com o seu seguro, por quê? Porque um raio caiu na árvore que caiu no seu carro. Então, é esse o vínculo que estabeleceu. A árvore, o raio e a árvore que caiu no carro. É ele quem impulsiona a consequência jurídica. Entendi. Muito obrigada, viu, professor? De nada. Vamos continuar. Segue o jogo. Então, o fato é qualquer ocorrência ou acontecimento. O fato comum é uma ação humana, um direito que não interessa ao direito, que nós falamos. E o fato jurídico é tudo isso que eu expliquei para vocês. Todos esses acontecimentos que acontecem. Vamos deixar para a próxima aula, senão eu vou começar agora. Deixa eu só fazer um passado antes da gente matar a aula aqui, que já é duas e meia e eu vou avançar muito. Uma relação jurídica, depois que ela se coloca, depois que ela se impõe, ela é formada por um dos quatro elementos. Ou mais de um. Mas ela tem quatro elementos. Ela pode se dar por uma aquisição de direito, por um resguardo de direito, por uma modificação nos direitos e por uma extinção de direitos. Voltando. Então, uma relação jurídica, toda ela, toda e qualquer relação jurídica, ela é dada. Ela tem como consequência, desculpa, ela é dada não. Ela tem como consequência uma aquisição de direito, o resguardo de um direito, a modificação de direitos e a extinção dos direitos. Essas são as coisas que nós vamos bater o papo na aula que vem. Nós vamos conversar sobre esses pontos muito legais, muito joia. Vocês vão ver. Ali que você vai entender, ali que a gente vai entender, eu vou passar para vocês, bem passado, o que acontece quando eu assino um contrato. Qual é a relação que se tem quando eu assino um contrato. Qual é o vínculo que se tem. Vocês vão ver, é um barato. É legal que a gente comece a entender o nosso direito, a gente comece a ver o nosso mundo. É muito legal, muito joia. Tá joia? Bom, galera, valeu, muito obrigado. Ô, Pabllo, pode perguntar? Pode, pode sim, Pabllo, pode sim. Valeu, galera, muito obrigado. Até a próxima aula. Até quarta-feira. Tchau, professor, obrigado pela aula. Tchau, professor. Tchau, professor, muito obrigado pela aula. Até a próxima aula. Professor, eu posso falar com você no final da aula? Não. Não, agora... É...